Oi gente, tudo bem com vocês? Bem hoje, dia da mulher, dia 8 de março de 2021, eu vou mostrar para vocês, vou fazer resenha de uma base que eu comprei já há algum tempo, que é essa base da Nina Secrets, caiu, Nina Secrets é Hidra Glow, ácido hialurônico, base líquida de 30 ml, tá? É uma base iluminadora, é uma base que ela dá um brilho legal na pele, tá? Muito boa essa base, gostei, durável, ela dura razoavelmente na pele, ela dura duramente na pele e eu gostei muito dela, tá? Uma cobertura bem de média para alta, eu considerei a cobertura dela média, eu considero essa base de cobertura média, não é uma base leve, não é, talvez ela se torne uma base leve se você pegar uma pequena quantidade e misturar com creme hidratante, aí sim, mas aí vai alterar o produto, o produto será alterado, mas ela mesma, pura, você aplicando uma pequena quantidade, ela vai ter uma cobertura boa, de média cobertura, para alta, aí você constrói a sua cobertura, tá bom? Uma base muito boa, espalha bem, dura bem, dura bem nesse tempo que tá fazendo, né? Tá fazendo caô no Rio de Janeiro, você sai de casa maquiada, dependendo do tipo de maquiagem que você faz, também, você selar com pó facial, um pó compacto, você dá uma selada para segurar a base, também faz ela durar, o modo como você aplica na sua pele, também vai determinar se ela vai durar ou não, por exemplo, uma pele muito bem limpa, uma pele muito bem hidratada, ela também faz com que a base dure, sim, tá bom? Também tem isso, então vamos lá. Hoje é dia da mulher, dia da mulher, e nós já conquistamos muitas coisas que as nossas, as do passado não tiveram esse privilégio de benefícios, tantos benefícios, apesar de ainda faltar muita coisa, mas já conquistamos muitas, muitas coisas, tá? Temos a liberdade de ir e liberdade, 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 o direito à vida, né? Nós mulheres temos o direito de ser protegidas, né? Pela lei, né? A nossa vida, se bem que com tanto feminicídio acontecendo, né? Com tanta mulher sendo perseguida por ex-marido e ex-namorado, né? E essa coisa de matar, de perseguir, de infernizar a vida da mulher, apesar dessas coisas, mesmo assim, nós podemos nos parabenizar, porque hoje nós temos muitos benefícios também. Claro que ainda falta, mas já conseguimos bastante coisa. Entre eles o quê? Como já falei, direito à vida, proteção, proteção, tem a delegacia da mulher, que ela ouve o que a mulher vai lá fazer queixa, é averiguada e protegida. E também outras coisas, como o voto, o direito de dirigir. Gente, no passado, mulher não podia dirigir, era proibido. Incrível, né? A mulher não podia tirar carta para dirigir, era proibido. Então, coisas que a mulher, aos poucos, direito a ir à faculdade. Teve uma época que a mulher não frequentava a faculdade. Não podia. Não podia. Era proibido. A mulher era vetada. Lá no Oriente, alguns países ainda têm essa coisa de que mulher não pode frequentar a faculdade. não pode frequentar, não pode se formar, não pode exercer a profissão, né? Quantas médicas queriam ser médicas e não podia ser médica por causa do seu sexo? Só por isso. Só por isso. Então, hoje nós podemos fazer o curso que a gente quiser. É só ir na faculdade, fazer a inscrição, fazer as provas, os exames. E você vai fazer. Mesmo que isso não seja uma profissão que nem toda, não tenha muitas mulheres. Mas hoje nós temos essa liberdade, esse benefício, né? Então, empréstimo para estudar, né? Empréstimo escolar. Vou botar aqui uma quantidade na minha mão. Eu vou passar essa base. Vou passar com esponja, tá? Esponja Mariana Saad. Tá? Fofinha. Tá bem molhadinha. Não tire muito. Não tá muito seca, não. Tá? Então, tá aqui. Eu vou começar a passar no meu rosto. Tá? Então, a gente já conseguiu muita coisa. Eu gosto dessa base aqui. Eu gostei muito de aplicar com essa... Com a esponja. Fica um aspecto natural e dá cobertura. E vocês estão vendo no vídeo, não parece que tá... Assim que aplica, não parece que tá branco. Tá claro. Mas depois aqui tudo vai ficar tonalizado. Vai ficar uniforme com a minha pele. Aos pouquinhos. Agora é a hora da aplicação. A base tá molhada. Então, depois ela vai secar. Vai ficar tudo legalzinho. Vai ficar tudo bonitinho, tá? A cor está perfeita pra mim. É a cor da minha pele. Beige claro. Beige médio. Beige médio. É essa a minha cor. Deixa eu botar aqui. Deixa eu ver aqui a cor. É beige médio mesmo. É beige médio. Então, com tantas conquistas, a gente pode se alegrar, ficar feliz com tanta coisa que a gente já conseguiu, né? Claro que, por exemplo, equiparação salarial, nem todas as mulheres ganham igual ao homem. Ou mais que um homem. São poucas as mulheres que têm um salário que é igual, no mesmo setor, no mesmo trabalho, fazendo as mesmas funções, fazendo as mesmas coisas. Quando a gente fica sabendo que o colega do lado que faz a mesma coisa que a gente ganha, praticamente o dobro do que a gente ganha. Incrível. Incrível. E aí, a gente fica chateado, a gente vai reclamar, né? Vai reclamar. Ou não. Dependendo se você tiver a confiança. A confiança. O tempo de casa necessário pra você se sentir à vontade pra dar uma reclamadinha e exigir seus direitos. Poxa, mas chefe, ele trabalha a mesma coisa que eu trabalho. Faz a mesma coisa que eu. Como é que pode ele ganhar a mesma coisa que eu? Ganhar mais do que eu? Ganhar o dobro ou ganhar um quarto a mais ou um quinto a mais? Mesmo que seja 20 reais a mais, mas não é igual. Não é? Então, é, gente, não é fácil não, tá? Não é fácil não. Mas, mesmo assim, a gente vai levando. Um dia a gente vai chegar ali, isso vai virar lei. Vai ser lei. Um dia isso vai virar lei. Toda mulher tem que ganhar igual o homem, no mesmo cargo, no mesmo horário, o mesmo tipo de serviço, o mesmo cargo. E ela tá equiparada com ele, das mesmas funções. Então, tem que ganhar igual. Por que tem que ganhar menos? Só porque a mulher, mulher tem, hoje em dia a mulher é chefe de família. Né? Tem filhos, tem mulheres que o marido morreu, ou é separada, é divorciada. Ela tem uma casa pra tomar conta. Tem filhos. Tem que pagar colégio pros filhos. Tem que se cuidar, tem que cuidar de outros. Cuidar de uma casa, um aluguel, ou comprar uma casa. Tudo isso, mulher, mesmo as responsabilidades que um chefe de família homem tem, muitas mulheres também tem. Então, eu acho que o salário tinha que ser tudo igual. São poucas, pouquíssimas as empresas que respeitam essa visão de que a mulher deve ser valorizada. São muito poucas, mas existem. A minha empresa é uma delas. É uma delas, graças ao Senhor, graças a Deus. Então, são poucas as empresas que reconhecem a mulher como provedora do lar. Ela é provedora. Ela é a única ou principal. De repente, ela tem um marido que ganha pouco. Ou um marido que, de repente, está desempregado. E ela é o papel principal. Ela é a provedora da casa. Tá? É isso aí. Existem situações que a mulher tem que... Ela como ganha melhor, aí ela tem responsabilidades maiores também. Então, graças a Deus pelo trabalho. A gente ganha o nosso dinheirinho honestamente, dignamente, sem vergonha de nada. Sem vergonha. Totalmente sem vergonha, sabe? Que nem na Natura fala. A gente tem que ser sem vergonha. Então, totalmente sem vergonha de ser feliz, de buscar o seu espaço, de buscar o que você quer, o que você almeja para você. Estude. Não tem tempo, hora, idade. Não tem nada disso para estudar. Internet está aí, cheio de cursinho de graça. Acabei de fazer um curso online em Harvard. Então, é só procurar que tem curso gratuito de universidades poderosas, maravilhosas, de graça na internet para fazer. Fiz um curso agora há pouco tempo, online, bacana. Um curso que eu fiz em dois meses, três meses. Fui fazendo aos poucos, assistindo os vídeos, assistindo as aulas. Assistir e conseguir concluir o curso completo de Harvard. Então, gente. Aí, ferramentas à vontade para nós nos aperfeiçoarmos. Para nós crescermos. Temos uma visão mais ampla do mercado. O que está acontecendo no mundo, com tanta mudança nas indústrias. Tanta essa coisa da qualidade dos produtos. E vai aumentando cada vez mais os tipos de serviços, de etiquetas, de serviços à disposição. Tecnologias diferentes para a gente ficar sabendo. E isso tudo a gente aprende aonde? Nos cursinhos de aperfeiçoamento. Nesses cursinhos rápidos que tem na internet. Você faça e seja feliz. Aumente seu currículo. Coloque no seu currículo. No currículo, um curso de três meses de Harvard. Conta. Assim como de Oxford, de Cambridge, da Universidade de São Paulo. Então, tem cursos do Brasil e do mundo. Aqui no YouTube. E na rede. Fora do YouTube. Na rede. É só procurar. Cursos online grátis. Procurem, procurem. Procurem. E estude. Nós mulheres, sabermos nos expressar bem. Você colocar em palavras os seus sonhos. Você se expressar adequadamente. Isso tudo pode ser aprendido. Tem muito curso de português aí. De oratória. Vocês façam. Eu fiz. Vocês façam também. Ah, Denise fala bem. Denise é articulada. Leia bons livros. Leia bons livros, gente. Isso abre a sua mente, o seu intelecto. Aos poucos você vai estar falando melhor. Leia. Assista bons filmes. Isso faz bem pra sua mente. Você vai ter recursos de educação. Você vai se lembrar de coisas. Quando você está conversando com alguém, você sempre vai ter assunto. Você vai ter assunto. Você vai ter uma conversa. No outro dia, nós estávamos conversando. Eu e minhas amigas. E a gente estava conversando, batendo papo. E uma delas estava conversando com ela. Ela conheceu uma pessoa. Um rapaz. Um homem. Um homem. Não era um rapaz. Não era rapaz. Era um homem. E ele gostou dela. Mas ela sabe falar muito bem. Ela sabe conversar, gente. Agora, a pessoa fala que quer conhecer um cara bacana. Quer conhecer um cara legal. Quer conhecer um cara inteligente. Um cara todo educado. Você quer isso? Mas como se você, você não sabe se expressar. Você não sabe conversar. Você não entende o mundo dele. Como? Como isso será possível? Uma conversa de nível com ele. Se você não é educada. Você não tem aquele... Para pegar as coisas. Isso tudo estudando. Isso tudo lendo. Isso tudo você aprende. Vendo bons filmes. Bons filmes. Bons filmes que eu falo são bons filmes mesmo. Não é romancezinho, não. Tá? São bons filmes. Filmes para construir o você. É Cidadão Kane. É você ver bons filmes. Filmes legais mesmo para crescer. A felicidade não se compra. Os clássicos. Vê esses filmes brasileiros, clássicos, bons. Você aprende muita coisa. Você evolui e você cresce. Veja filmes como Dom Casmurro. Você ver filmes como aquele... Aquele... Como é que é? Guerra de Canudos. Você vê filmes bons como Sargento de Milícias. Você vê filmes bons como os filmes do José de Alencar. Livros como o José de Alencar, de Machado de Assis. Livros bons, né? De Érico Veríssimo. Você lê esses livros. Se possível, leia em voz alta. Mas se não for, leia mesmo para você mesmo. Só lendo visualmente. E leia, 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 leia. Leia revistas tops atuais. Veja, isso é... Essas da vida aí é bom você se inteirar do que acontece na vida atual. No mundo, a economia, a tecnologia. Gente, tecnologia a cada dia, a cada semana tem coisas novas. A gente tem que se modernizar, se atualizar. É isso. Eu fiz agora, dia 10 de fevereiro, eu fiz 58 anos. Estou sempre lendo, sempre estudando, leio alguma coisa, faço um curso. Faço cursos online, faço cursos presenciais. Sempre que eu posso. Sempre que eu posso, eu faço alguma coisa. Então é isso. A gente tem que crescer. A gente não pode ficar parada, estagnada, parada no tempo. Não pode. Os homens estão sempre, eles, entre eles mesmos, eles conversam, trocam informações e tudo. E a gente também tem que fazer a mesma coisa. As minhas amigas sempre me dão umas orientações. Eu também dou alguns conselhos, algumas orientações para elas. Nossa, eu curso no Getúlio Vargas, de graça. Não tem que pagar nada online, é só fazer inscrição e fazer o curso. E assistir as aulas. É isso aí, gente. E a gente vai melhorando e crescendo. Então, nós mulheres, nós temos, nós, nós, eu acho que é praticamente até um, coisa da autoestima, a gente tem que estar sempre arrumada também. Procurar melhorar sempre. Essa coisa da beleza, procurar se arrumar. Então, gente, olha só. Eu já passei a base, mas já tá sequinha, tá? E já tá tudo certinho, tudo bonitinho. É isso aí. Média, média cobertura, média cobertura e já tá aqui tudo bonitinho, tá? Eu vou voltar agora com a maquiagem toda pronta. Toda prontinha. Toda arrumadinha, tá? Não vou colocar muita coisa e aí eu já volto. Tchau, até daqui a pouco. E aí, gente, voltei. Aqui a maquiagem pronta. A base, não passei pó, não passei nada. Passei um pouquinho de iluminador aqui. Do iluminador. Um pouquinho só. E um pouquinho aqui. Só. E o batom, o batom eu usei esse aqui, que é o Natura Aquarela, cor cobre 950. Cor cobre 950. É uma cor muito bonita e eu acho linda ela, tá? Tá aqui essa cor e ele ficou assim, dos lábios, tá? E coloquei só a máscara de cílios. Então, eu coloquei base, máscara de cílios e o batom. Só. Nos cabelos, eu coloquei o creme de pentear, aquele da Amende. Cachos definidos da Amende. Coloquei ele, tá? Cabelinho daqui, os cachinhos soltinhos, com brilho, com balanço. Soltinho, tá? O cabelo tá aqui. Então, é isso. A maquiagem está pronta. E eu espero que vocês tenham gostado dessa base. Base Nina Secrets Hydra Blue, da Eudora. Ó, bonita base. Ela é realmente bonita. Olha aqui como é que ela brilha. Ela é iluminada mesmo. Eu coloquei o iluminador só um pouquinho aqui em cima. Mas aqui embaixo também tem brilho aqui, ó. Tá tudo com brilho. Brilho da base. Da base mesmo. É a base. Isso aqui tudo é a base mesmo que está radiante. Tá? Então, um tipo de base que eu particularmente usaria à noite. À noite. Não usaria de dia porque ela tá muito iluminada, muito pá, né? Então, eu usaria ela à noite pra sair, tá? Em algum lugar, pra comer, alguma coisa à noite. Espero que vocês tenham gostado. Um feliz dia da mulher para vocês. As minhas queridas amigas. Ou seja, Marinette, Erika, a Rita. Tem duas Rita, né? São as duas Rita que tem aqui no canal. Todas. Todas sintam-se abraçadas, beijadas. Vocês são os amores. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Tá bom? Um feliz dia da mulher. Tchau, tchau, tchau.